Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui no nosso Além dos Parques e hoje eu diria um episódio econômico, Francine. Do jeito que a galera gosta. Por que que vai ser econômico? Porque ele vai ser muito curto e ele já acabou. Obrigado e até a próxima mentira. Hoje nós vamos falar de economia versus realidade, por quê? Muita gente às vezes acha que esse lugar que a gente vai falar hoje é o verdadeiro paraíso da economia. Será que é verdade? Nem sempre, né? Pois é, esse é o nosso Além dos Parques que está começando, você é o nosso convidado para ficar com a gente. Já compartilha com a galera sempre o Além dos Parques, as coisas todas, as plataformas do MD1. Lembrando que você tem um caminho direto a tudo que o MD1 oferece, tanto para você planejar, quanto para você comprar a sua viagem, que é o menuemd1.com. Então já deixa isso nos seus favoritos, salva aí no seu celular, menuemd1.com. Ele também está dentro do aplicativo, se você entrar, você deve baixar o aplicativo do MD1, senão a sua viagem não vai ser a mesma. Então você também consegue acessar o menuemd1 pelo aplicativo. Então vamos lá, Francine. Obviamente que falando de lugar barato, falando de coisa barata, a gente pensa em algo que tenha menos de dois dígitos, eu diria. Tudo que está abaixo de dois dígitos, a nossa família gosta, assim como eu gosto. Quem não gosta, né? Ainda mais quando é em dólar. É bom, é bom. Coisa abaixo de dois dígitos é bom, não é verdade? Depende, né? Exato. Quando é para você gastar, é bom. Quando é para você vender, talvez não seja tão bom. E dependendo do que for, obviamente é bom você comprar coisas de muitos dígitos. Principalmente se for para ganhar dinheiro, que você ganhe muitos dígitos. Mas vamos lá. A gente está falando de uma loja que é super famosa, super popular, super conhecida. Com certeza, por você que está ouvindo o nosso Além dos Parques. Mas que talvez, eu diria, eu me atreveria a dizer que você pode ser, pode ser, que o seu conceito a respeito dessa loja não esteja correto. A gente está falando da árvore de dólar. Na tradução, né? Por que tem algumas pessoas que falam, traduzem nomes, né? É traduzir coisa que não tem tradução, né? Jardim das Oliveiras. Não é possível a pessoa falar Jardim das Oliveiras. Olive Garden, é Olive Garden. É Olive Garden, acabou. No Brasil, Olive Garden, é nos Estados Unidos, Olive Garden é o nome do restaurante. Exatamente. Se não, eu quero me chamar Frank Skarnacal. É vaca aí no meio, né? Skarnacal. Muito bem. Muito bem, Francine. A gente está falando do Dollar Tree, né? É verdade. Tenho certeza que se você não visitou o Dollar Tree ainda, com certeza você já deve ter ouvido falar, ou você já deve ter visto vídeos aí na internet, né? Essa loja que, assim, na verdade, ela já mudou um pouco de uns aninhos para cá, né? Porque antes, o que que não mudou aqui, né? Porque, na verdade, antes, tudo, absolutamente tudo nessa loja custava apenas um dólar. Um dólar redondo, né? Redondo, era um. Não tem nem etiqueta os negócios. Qualquer coisa que você pegue na prateleira, nos congelados, era um dólar. Acabou. É isso. Agora não. Agora ela mudou. Na verdade, ó, ela mudou duas vezes. Porque daí ela passou para 1,25. Depois da pandemia, coisa toda, passou a ser 1,25. Inclusive, meteram um quarter aí, né? Em cima de cada produto. Eles falaram, é, que é para trazer mais opções. Na verdade, nada mudou. Exatamente. Tudo continua a mesma coisa. Não vi nada de diferente lá. E agora, ainda, recentemente... Quando eu falo recentemente, não é a última semana, mas os últimos meses. Até porque quem visitou os Estados Unidos, Orlando, né? De repente, vamos falar de uma pessoa que vem pelo menos uma vez no ano. É bastante tempo. Então, assim, recentemente, aí já há alguns meses, você encontra produtos de até 5 dólares no Dollar Tree. Pois é, virou 5 below, né? É, que era até 5, e depois agora é até 30, né? Na verdade, a gente tem que fazer agora, a gente tem que mudar o nome. O Dollar Tree tem que chamar 5 and below, né? Porque ele tem 5 para baixo. A 5 and below pode ser 25 and under, maybe, sometimes. É verdade. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Mas o Dollar Tree, assim, tradicionalmente, é uma loja que tudo custa 1 dólar. Ou 1,25 hoje. E tudo que você for comprar nessa loja, ou quase tudo que você for comprar nessa loja, vai custar 1,25. E aí você fala, Kiko... É tudo. É o paraíso, né? Eu vou te dizer que, assim, isso que eu falei, que até 5 dólares, na verdade, mudou só para esses congelados. Eles realmente colocaram uns congelados que... É, os Ben & Jerry's, né? Uns sorvidos, os Ben & Jerry's, o Talent lá, que, tipo, agora você tem de 3, 4 e 5 dólares, mas, por enquanto, pelo menos, é só para os congelados ali, né? De resto, de produto, de qualquer coisa que você for comprar, é 1,25. Inclusive, essa loja tem clearance. Acredite você, se quiser, tem alguns produtos que, às vezes, eles colocam em umas cestas ali na frente, perto dos caixas, né? E que estão... Centavos. É, que estão a 50 centavos, tal. Produtos, às vezes, que empacaram, que não saíram, que sobraram, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ele também tem esse clearance, mas eu já vou dizer que, geralmente, não vale a pena. Vamos lá, Francine. O grande X da nossa questão, aqui, no nosso episódio do Welcome Abort, é falar... No Welcome Abort, eu acho que... Nossa! No nosso episódio, que chamava Welcome Abort, antigamente, né? No nosso episódio aqui do Além dos Parques, é o seguinte, né? É a gente identificar o que vale a pena, né? Claro que a gente não vai falar de cada produto, mas a gente pode falar de uma forma bem legal de coisas, né? De segmentos de produtos que valem a pena e de coisas que, definitivamente, são um terror e você acaba sendo enganado, levado para o erro, né? Ao achar que está fazendo o melhor negócio da sua vida, ao comprar tudo por um dólar e vinte e cinco. Então, vamos lá. Para começar, claro que é muito bom você pensar que há um dólar e vinte e cinco. Então, se, por exemplo, você entra lá no Dollar Tree e saiu catando coisas, saiu catando, catando, catando... Enchou o teu carrinho. E aí, você está enchendo o seu carrinho e você botou lá 30 itens, por exemplo, né? Se você colocar lá, tipo, 30 itens a um dólar e vinte e cinco, a gente está falando de 37 dólares e 50 centavos. Então, assim, claro que é muito bom você comprar 30 itens por 37 dólares. A questão é, será que todos aqueles itens valem a pena? Então, vamos começar por um item que eu já digo para você que, na minha opinião, vamos começar pelos que valem a pena. Ou você quer começar pelos que não valem a pena? Eu não sei. Vamos fazer um mix do que a gente for lembrando, né? Então, ótimo. Vamos fazer um mix. Então, vamos falar o seguinte. Tem uma parte do Dollar Tree que eu acho, na minha opinião, praticamente inacreditável custar um dólar e vinte e cinco, que é a parte de vidros, né? É verdade. Então, assim, tudo que é parte de vidros, pratos, canecas, copos, pires, né? Pratos, é, esses, esses, é, coisinha de sobremesa para você botar sorvete, taça. Taças? É absurdo, porque assim, pela quantidade que a gente tem de opções, né? Você encontra a derrubência safra, tá bom, o prato custa um e vinte e cinco? Sim, mas assim, são cada pratos. Tem prato temático de Natal, de... São cada pratos. É, não, não foi um português maravilhoso. É, cada prato. É, cada prato maravilhoso. São cada pratos. São os cada pratos, muito bem, Francisco. São os cada pratos. Sorry, hein, eu me empolguei aqui. Mas é verdade. Mas eles são temáticos. Então, tipo assim, tem da época de... Outono. É, outono, de Natal, e você encontra suplá, porque suplá é um negócio que ele custa mais caro. E eu vou te dizer, qualidade é a mesma. Se você pega um suplá, igual, tem alguns modelos que são os mesmos. Não, já vamos falar assim, vamos falar real. Então, no Brasil, tem muita coisa do dólar aqui. Muita. A gente tem percebido isso nos últimos anos, que era coisa que a gente meio que, sei lá, passava despercebido e não se atentava muito. Mas a gente começou, principalmente depois do MD1, a gente começou a se atentar mais nessas coisas. Então, assim... Nessas comparações, né? É, nas comparações, eu quero dizer. Porque apesar de ter uma vida aqui há muitos anos, a gente não ficava meio que comparando aqui e lá. A vida aqui e a vida lá são diferentes e a gente já se acostumou. Exato. Só que assim, com o MD1, como a gente traz informação, a gente começou a prestar atenção em coisas que a gente não prestava. E vou dar um exemplo pra você. Um suplá no Dollar Tree, né? Um suplá bonitinho, de plástico, aquele padrãozinho plástico, tá? Não tô falando de um suplá da realeza lá do Palácio de Banca. Um suplazinho comum, bonito, dourado, cromado, de Natal, enfim, seja lá como for. No Dollar Tree custa 1 dólar e 25 centavos. Mas o mesmo, o mesmo suplá, o mesmo. Numa loja super famosa de São Paulo, por exemplo, que a gente visitou há pouco tempo atrás, tava custando lá seus 35 reais. Um suplá. E assim, idêntico, da mesma qualidade. Eu duvido que eles não trouxeram do meu fornecedor. Gente, sério, isso aqui é Dollar Tree, tá na cara que é Dollar Tree. E é bom. Então assim, claro que você precisa filtrar. Porque tem muita gente que ama o Dollar Tree porque vê vídeos e tipo, nossa, tudo é muito barato e nem tudo vale a pena realmente. E tem pessoas que acham que é muito cacareco, mas na verdade não. Tem coisas muito boas no Dollar Tree, inclusive coisas de marca. Desde coisas, por exemplo, tem um Quimmer que a gente ama, que é pra botar no café. Coffee Mate. Claro, o Coffee Mate, que ele é o pequenininho, entendeu? Então, na verdade, essa é uma boa comparação. Na relação tamanho versus preço, não vai valer a pena. Vale a pena você comprar num Walmart da vida ou num mercado que vem um pouco maior por um pouquinho mais caro. Mas assim, serve, por exemplo, pra você provar, putz, não sei se eu vou gostar, deixa eu comprar um Dollar Tree, que é um i25, é um pequenininho, legal. Ou seja, tô dando um exemplo de uma marca que é boa, desde mostarda da French, por exemplo. Adoro mostarda da French, o mesmo tamanho lá, no Dollar Tree vale a pena, é um i25, é muito baratinho. Enfim, então tem coisas que valem a pena e tem coisas que não valem a pena. Eu vou fazer só uma aspas aqui pra você que tá chegando e que tá de paraquedas aí, o paraquedas não tá abrindo e você tá puxando a cordinha e tá vendo o chão chegar e não tá abrindo e não tá abrindo. Eu vou falar pra você que não sabe, afinal de contas, você não é obrigado a saber o que é o Dollar Tree. O Dollar Tree é quase que uma loja, é quase um mini mercado, se é que eu posso chamar de mini. Ele é um mercado, vai. Ele é um mercado que tudo custa, né, ou quase tudo custa um dólar e vinte e cinco. É, um mercado no estilo americano, que tem tudo no mercado, né? Exatamente. Então assim, eles têm desde a parte de comidas e não é tudo que ele tem de comida. Ele tem muita coisa de congelados, mas eles têm, tipo assim, pão de forma, sabe? Biscoito, bolacha, se é gelado de que região do Brasil você for. Molinhos. Molhos, temperos, muitos temperos. Muita parte de, 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 como é que chama? De lata, né? Ah, utensílios de cozinha. Utensílios de cozinha. A parte de vidraçaria mesmo, como eu falei. Banheiro. Exato. Então assim, cara, tem a parte de limpeza, tem produtos de limpeza. Papelaria. Cara, tem até perfume, pra você ter ideia. O Dollar Tree tem perfume. Sim, eu já comprei. Sim, eu me cocei. Tô até hoje me coçando. Não, mentira. Eu vou te falar, eu comprei já, obviamente, pra experimentar. Eu sou desse, comigo não tem frescura. O que que eu achei? Eu achei ruim o perfume. Não, ele só não fixa. É sério, assim. O cheiro é bom? Não, é. Porque os cheirinhos... É indiano, né? Muita coisa vende lá, né? É que os cheirinhos são, tipo assim, do light blue, por exemplo. Baseado, né? A mesma essência ali e tal. É que não tem fixação alguma. Sim. Mas, tipo, pra moto... Pra moto é lindo. Que a gente cheira vento. Não recomendo, tá? Mas, assim, se você quiser experimentar, vai gastar um dólar ali e vale sempre a experiência. Acho que a experiência, geralmente, é válida pra quase tudo na vida. Refrigerante. Vale a pena comprar refrigerante? Depende, né? Mais uma coisa. Às vezes você tem refrigerante tanto da lata gelada ali no freezer, quanto você tem os refrigerantes PET, né? Então você tem desde Coca-Cola até todos os outros que você imaginar. Qual que é o grande X da questão? Muitas vezes o mesmo refrigerante, né? Num Walmart, por exemplo, vai custar ou o mesmo preço ou, dependendo, até um pouco menos. Esse era o caso, por exemplo, que era um caso que a gente chegou a comentar uma vez, eu lembro, lá atrás do MD1, da Pringles, né? Sim. Então o cara chegava, comprava uma Pringles, aquela batata aqui no Brasil custa bagatela de quase 40 reais, aqui ela custa um dólar mais ou menos na média, tá? Então, assim, você comprava uma Pringles no Dollar Tree e pagava, vai, um dólar e vinte e cinco. A mesma Pringles no Walmart custava noventa e cinco centavos. Então, assim, é por isso que eu tô te falando. Ah, Kiko, uma poxa, velho, trinta centavos de diferença. Sim, trinta centavos pode não fazer diferença. Mas a gente só tá mostrando pra você que, assim, nem tudo vale a pena usando literalmente, né, cada valor. Uma coisa, assim, que, na minha opinião, não vale a pena, até pelas opções que tem, que nessa questão são poucas opções, e pelo tamanho dela, que é muito pequenino, os congelados. Eu não gosto dos congelados do Dollar Tree, que eu vejo uma galera, ai, gente, congelado por um e vinte e cinco. Tá bom, mas é uma porção de criança tão pequenininha, você não tem muitas opções. Não tem muitas opções de marcas, sendo que você vai num Walmart da vida, claro, pode custar um pouco mais caro, mas vem uma quantidade suficiente pra um casal, ou você tem opções de restaurante, tipo, sei lá, se você gosta de chinês, P.F. Chang's, ou vai provando outras coisas, que aí eu acho que tem... Esse do restaurante que ela tá falando é no próprio Walmart, tá? É no próprio Walmart. Você tem os congelados dessas redes. Então, assim, eu acho que tem coisa, tem economia que não vale a pena, que no final vai sair mais caro. Aliás, isso virou meio que uma, eu diria que uma mania entre os influenciadores de Orlando, né? Fingir ou passar essa mentira, essa falsa impressão pra quem quer economizar muito, aquela família que vem, sabe, com centavo contado, do cara falar, cara, você vai viver de congelado do Dollar Tree. Eu acho que você vai viver mal, vai comer mal, vai comer pouco, porque assim, mesmo que você vá viver de congelado, mas é como você tava comentando, a questão é, você comprar um congelado do Dollar Tree por R$1,25 não é a mesma coisa que você comprar um congelado do Walmart por R$4 ou R$5. Claro. Porque a quantidade é diferente, a qualidade é diferente. Ah, Kiko, mas eu quero comer igual um passarinho e comprar do Dollar Tree. Tudo bem. Assim, ninguém tá falando o que você vai fazer. A gente só tá trazendo a informação pra que você possa, obviamente, de posse da informação, tomar a decisão pra sua vida, pra sua viagem. Até porque não tem pecado nenhum em fazer isso. Não, imagina. E eu vou dizer, tem coisas de papelaria que eu gosto bastante, tipo esses organizadores de coisa de escritório, muita coisa, vale a pena ali. Até mais do que o Walmart, dependendo do que for. E sabe uma coisa que eu adoro comprar? Quem é mulher que sabe, né? Sabe esses lacinhos de cabelo? Tem gente que fala xuxinha e tal, e eu falo lacinho, né? Esses lacinhos de cabelo que a gente... Eles desaparecem, né? Principalmente se você tem gato. Se você tem gato, então, eles amam. Eu não sei pra que buraco vai esses lacinhos de cabelo que o Mike some com todos. Mas eu adoro comprar os lacinhos de cabelo no Dollar Tree. Esses que é de elástico mesmo, tipo meia calça que não marca. Se você vai num Walmart, o mesmo packzinho, você vai pagar uns 4, 5 dólares. Enquanto que no Dollar Tree é 1,25. E é um produto da mesma qualidade, né? Mesma qualidade. Mesma quantidade. Mesma, exato. É isso que a gente tá falando. Sabe essas escovas pra você colocar em bolsa? Essas escovas menores pra pentear cabelo e tal? Eu adoro. Eu tenho uma em cada. Assim, pra mim, a do Dollar Tree é a melhor. Ela supera a necessidade total e custa 1,25. E se você vai num Walmart que é barato, a gente tá sempre fazendo a relação do Walmart porque o Walmart é um dos supermercados mais baratos, né? Vamos dizer assim. E populares. E populares. Então, a escova de cabelo... Você não vai encontrar uma escova de cabelo boa por 1,25 no Walmart. Vai custar um pouco mais caro. E a do Dollar Tree é ótima. Eu adoro comprar meinha também. Eu sei. Não é uma Adidas da vida, né? Mas sabe essas meinhas fininhas pra você usar... Tipo essas que você tá usando encardida. Exatamente. Então, porque essas podem encardir que eu nem me importo, sabe? Pra ir pra parque e tal, que não é grossa. Eu adoro comprar meia no Dollar Tree. Mas é que tem uma meia, que ela é a coloridinha, que é a boa. Tem outras que são bem ruins. É aquela bem baixinha, né? É aquela bem baixinha. Exato. Então, tem coisas que valem muito a pena. Você comprar pão. Tem uns pãezinhos ali que... É, o pão de forma, às vezes, vale a pena, né? Mas se bem que eles são muito similares aos valores do Walmart, por exemplo. A gente não foge muito. Aí você tem uma parte ali, da parte de cozinha. Então, você tem ali muitos talheres, esses pegadores, etc. Eu vou te falar que a gente tem vários deles. Tanto aqui em casa, na nossa casa aqui em Nornando, quanto na nossa casa do Brasil. Muitos deles são ruins, tá? A gente já comprou vários e, tipo assim, a gente tem vários por quê? Porque a gente saiu comprando várias vezes. E a gente, alguns a gente nem... Testando, é. É, testando. Esse é bom, esse não é, tal, tal, tal. Como eu não gosto de jogar muita coisa fora, né? Por mais que ele não fosse tão bom, mas é novinho. Eu falo, não vou jogar fora. Então, ele vai ficando na gaveta. Você não gosta? Imagina, amor. A verdade é que, assim, tem muita coisa. Por exemplo, talheres ali não são, né? Não são talheres de marca, não são nada disso. Mas aquele talher pra bater, eu acho que, tipo assim... E também tem uma coisa, né? De repente, você vai viajar pro Brasil, tem que ver o quanto isso vale no peso da bagagem, tá? Porque metal pesa, blá, 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 tá? Pode levar? Pode levar sim, tá? Você pode levar na mala despachada, enrolado, bonitinho, etc. Mas, assim, essa parte dos pegadores e etc, eles são mais descartáveis. Por mais que eles sejam de metal, é um metalzinho mais vagabundo, tal. Eu não compraria, acho que não vale a pena. Parte de vidros, como a gente falou, acho incrível. Tem muita coisa legal. Ah, essas travessinhas, sabe? Esses bowls, como é que chama bowl? É bowl mesmo, amor. Não, não é bowl. É bowl. Sim, todo mundo conhece como bowl. Pote. Não, pote não é pote, amor. É bowl. Pote é uma coisa, bowl é outra. Muito bem. Inclusive, há uns anos atrás, né? Tinha... Muitos anos atrás. Tinham aqueles copos da Coca-Cola de vidro. É, aquele verdinho. A gente tem alguns ainda, né? Que remanescentes aí. É difícil achar eles. É, agora tá difícil de achar. Mas tinha no Dollar Tree também, a gente comprou de balde. Não, os copos do Dollar Tree são maravilhosos. A parte de bolachas, tem um tipo assim, ó. Tem muita bolacha ou biscoito, né? Depende de onde você é do Brasil, você fala bolacha ou biscoito. Mas, enfim, tem umas bolachas que eu acho que valem muito a pena. E eu vou dizer o seguinte. Por exemplo, Oreo. Eu sou um apaixonado pela Oreo. E a Oreo, eu nunca vi a Oreo hiper, mega, super, ultra e stuff em outro lugar que não no Dollar Tree. É, só no Dollar Tree. Entendeu? Que é uma Oreo que ela tem umas 20 camadas de recheio. Ela não vem aquele pacote grande. Ela é uma fileirinha só. É, acho que são quatro bolachas só. Mas quatro ou seis bolachas. Acho que é isso. Quatro bolachas, mas assim, custa um dólar e vinte e cinco. Mas, cara, ela vem o recheio de vinte bolachas. Ela é muito recheada. Você gosta de recheio. Eu não gosto de tanto recheio assim. É maravilhosa. Eu sou apaixonado nisso. O Kiko ama. E a gente só viu no Dollar Tree. Nunca vi em outro lugar. No Walmart, Target, Publix. Nunca vimos essa. Porque ela realmente é fininha. Mas se você gosta de ultra, mega, super, stuff aí... É. Na verdade, o Dollar Tree, inclusive, falando de Oreo, né? Então, falando de marcas. O Dollar Tree, ele tem mudado, inclusive, né? Pelo menos nos Dollar Tree que a gente tem visitado. A gente tem sentido essa diferença. Por exemplo, a gente não achou mais a Stacks lá. Que é uma batatinha que a gente adora. Nem a Pringles. Exato. Nem a Pringles. A gente não achou mais... Eu, pelo menos, procurei aquele... Como é que chama aquele que eu gosto? Hershey's lá. Aquele Hershey's. Aquele shakezinho da Hershey's, né? Então, assim, tem algumas marcas que... Não sei. Talvez contrato. Talvez fornecedor. Enfim. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente não tem achado no Dollar Tree. E isso é comum de acontecer, tá? Às vezes, uma rede para de trabalhar com uma marca ou com outra. Eu não tô dizendo que eles pararam com essas marcas. Eu tô dizendo que no Dollar Tree que a gente tem visitado recentemente, a gente não viu esses que são produtos que a gente geralmente comprava, né? É verdade. Agora, assim, uma coisa que, na minha opinião, vale muito a pena é a parte de decoração. Claro que não é tudo da decoração, tá, gente? São coisas. Mas, exemplo, agora nós estamos em dezembro. O Natal tem uns laços, assim, só para comparar. Porque, assim, você tá no Brasil. Se você gosta de Natal, essa coisa toda, você sabe que... Sabe esses laços... Segundo uma faminha mandou no meu inbox, falou assim, Francine gosta mais de Natal que o Papai Noel. De Natal eu entendo, viu, gente? De Natal eu entendo. Sabe esses laços bonitos para você decorar? Mas esses grandes, assim, não esses que você... Dá para você comprar fita, né? Aquela fita armada e fazer. Mas esses que já vem pronto, mais armado mesmo e tal. Sério, no Brasil é um absurdo. Primeiro que é difícil achar. Segundo que ele custa, tipo, um grande? 30, 35 reais. Pelo menos. Gente, no Dollar Tree tem cada um. Tão lindo. Enorme. Por 1,25. Shopping! Nem na Shopping! Esse é o tipo de coisa que vale a pena você comprar. Que não vai ocupar espaço na sua mala. E você levar para o Brasil. Tipo, então, assim, tem tudo. Tem desde... Aí é aquela parte de filtrar, entendeu? Tipo, ah, tem umas bolinhas, umas decorações. Esses ornamentos de árvore de Natal, falando do Natal, né? Que são 1,25 ou 2. Pode ser que não valha a pena. Que de repente você vai achar numa loja ou num mercado da vida uma que venha 6 por 3, tipo, exemplo. Então, assim, claro que tem que dar uma filtrada. Mas, geralmente, essas coisinhas de Natal no Dollar Tree... De outras decorações também, de Páscoa. Tem muita coisa legal. Tem base de guirlanda. Que você pode comprar uma base para poder montar depois. Guirlanda? Guirlanda. Então, assim, as coisas de decoração de Natal, geralmente, tem muita coisa que vale a pena comprar. Eu adoro, assim. Tenho várias coisas do Dollar Tree nessa questão temática que vale muito a pena. O Dollar Tree tem aquela parte também de, tipo, vai de Tupperware, sabe? Assim, desses potes. Que tem muitos que valem a pena. Ele não é Tupperware, né? Mas... É, exato. São... Potes, amor. Esses são potes. Fashionware. Enfim, tem esses Fashionware aí que alguns valem a pena. Dependendo do tipo. É bom você sempre pegar na mão, sente o material. Esses que são muito durinhos, mais acrílicos, assim. Eles quebram fácil, né? Não vale a pena. Esses que são mais plásticos, que eles são mais grossos, mais resistentes. Eu acho que esses valem a pena. Eu uso, inclusive, aqui para colocar equipamento. Olha só. É o Kiko adora. Eu tenho um monte desses potes do Dollar Tree que eu uso para colocar cabo, para colocar adaptadores, para colocar... Fechadinho, fica organizado, né? Cara, fica super organizado. É incrível. Tem uma parte ali que tem pano de prato, que tem essas coisas também de cozinha. Não são ruins, mas assim... São ótimos, mas assim, ok. Não secam muito. São bonitinho para deixar pendurado no fogão, sabe? Exatamente. Ou em cima do fogão. Exato. Tem uns bem bonitinhos. E é verdade. Esse negócio, por exemplo, tanto do... Quando a gente estava falando no início desse episódio aqui, desses utensílios de cozinha, tipo pegador, tipo de plástico mesmo, sabe? Concha, essas coisas todas. E esses potinhos, tem uns que, tipo assim, a cor muda e a qualidade também. É verdade. Por isso que, assim... Ah, olhei e gostei mais do laranjinha do que... Normalmente são laranjinha e azulzinho os potinhos. Ah, gostei mais do azul ou mais do laranja. Sente ele na mão, porque assim, a qualidade deles é diferente. O mesmo para os utensílios, essa parte de cozinha das conchas e tudo mais. Colheres. Para você ter noção, aqueles que são tipo de alumínio, a cor, assim, eles são normalmente mais vagabundinho. Já os vermelhos... Os vermelhos são mais duros, eles são mais resistentes. Eu gosto bastante. Inclusive, eu tenho concha do Dollar Tree que eu adoro. Ela é bem dura, assim, bem resistente. É verdade. Dependendo da cor... A cor mudou, sente ali, porque a qualidade geralmente também muda. Eu acho que é mais ou menos isso. Geralmente, você vai entrar no Dollar Tree e você vai enxergar essa parte ali. Tem uma parte de papelaria também, dependendo do que vale a pena. Tipo, tem desde cartão postal, caneta, tem todas essas coisas. Tem remédio no Dollar Tree. Você fala assim, poxa, vale a pena eu comprar remédio no Dollar Tree? Vai depender, tá? Se você for... Se de repente for uma opção que está disponível, você está morrendo de dor de cabeça, você está na frente do Dollar Tree e entrou para comprar lá um Tilenol, beleza, tudo bem. Mas às vezes você tem esses mesmos remédios, que são remédios padrões, digamos assim, que são possíveis de vender sem receita, etc. Você vai ter muitas opções nos Walmarts da vida, nos Walgreens da vida. Exatamente. Então assim, dependendo do que, não seria a minha indicação de farmacinha. Não. A noção da emergência tem escova de dente, tem pastas de dente. Essas são boas, tipo escova da Colgate, pasta. Então assim, tem muita coisa boa. Sim. Basta você dar uma olhadinha e não sair catando tudo, porque é 1,25 e estou no lucro. Às vezes você vai comprar um monte de besteira, um monte de cacareco, que não valeu a pena no final das contas, né? Exatamente. É uma economia burra. É, porque até a hora que você chegar no final da sua compra, você botou lá 50 itens no carrinho, vai pagar lá, sei lá, 60 dólares. E às vezes você compraria não a mesma quantidade no sentido de volumes, mas dependendo do que, você até compraria quantidades maiores, né? Como a gente fez o comentário de algumas coisas que às vezes no Walmart custam ou a mesma coisa ou um pouco menos, mas vem mais. Como os congelados, por exemplo. Sim. Então assim, basicamente você entrou no Dollar Tree, você vai enxergar ali uma sessão de papelaria, você vai enxergar uma sessão que são essas decorações sazonais, que vai ter decoração de Natal, bababá, dependendo da época do ano. Você vai enxergar essa parte de cozinha, onde você vai ver talheres, utensílios, etc. Você vai ter uma parte de limpeza. Às vezes a parte de limpeza, por exemplo, você fala assim, ah, eu vou comprar esse papel toalha de cozinha. Cara, só que assim, você paga 1,25 em um rolo de papel toalha, e às vezes você vai num Walmart e você paga tipo 2 dólares em dois, em três, entendeu? Em quatro, sei lá. Ou que seja um, mas que vem o do outro. É, exatamente. Então assim, essa parte vale muito a pena você analisar. Tem essa parte das comidinhas ali do meio, tem uns molhos, uns temperos, tem umas bolachas, enfim, pão, tem tudo isso. No fundo, geralmente, tem os freezers, onde você vai ter desde sorvetes, né? Até as comidinhas congeladas, que a gente já falou sobre elas. Os suquinhos, tem um suquinho que é super gostoso, eu sempre tomo, que é o de kiwi, é o de kiwi de... Melancia, né? É a melancia com kiwi, é o suquinho do Pato Donald. Se vale a dica, você experimenta depois, me diz se você gostou. Então assim, basicamente o Dollar Tree é isso, tá? É um mercadão, né? É um mercadinho, ou um mercado, sei lá, é um dos três, depende do tamanho da loja. Mas enfim, é um mercado que tem um monte de coisa, um monte de tudo, é um geralzão, assim, onde tudo custa basicamente um dólar e vinte e cinco. Então a nossa dica é preste atenção para ver o que vale mais a pena. Eu acho que esse podcast, ele serve para te dar uma referência e obviamente que na hora da sua visita, quando você for visitar o Dollar Tree, aí vai obviamente da sua expertise e tendo ouvido esse podcast, você já vai se ligar nessa questão de tamanhos, quantidades e etc. É isso aí. E o Dollar Tree também só uma informação aí para você, ele aceita pagamento por aproximação, tá? Muita gente tem perguntado isso, principalmente sabendo hoje que vários parques e vários lugares não aceitam mais dinheiro em espécie, né? O Dollar Tree aceita pagamento por aproximação, aceita dinheiro em espécie também. E para você estar conectado sempre na sua viagem, você não pode deixar de adquirir aí o chip de viagem do MD1, seja seu destino nos Estados Unidos ou qualquer outro aí, o nosso chip tem cobertura em mais de 190 países, sempre tem desconto para a nossa família usando o código FAMILIAMD1, só acessar menuemd1.com e ir lá em comprar o seu chip. É isso aí, assim como seus ingressos e assim como tudo que você precisa para planejar e comprar a sua viagem. Então menuemd1.com é o endereço da felicidade. Esse foi o nosso Além dos Parques, hoje falando da loja mais barata dos Estados Unidos, hoje falando de Dollar Tree, aquela loja que tudo custa 1 dólar e 25 centavos. A gente se vê no próximo Valeu Família. Até, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estou indo para Frankfurt.